Se um número é escolhido ao acaso, o número é escolhido aleatoriamente entre 1 e 210, então o número é escolhido entre 1 e 210. Qual é a probabilidade que esse número seja divisível por 3 e por 7? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, ele pediu a probabilidade, isso tem de 1 a 210, não? A probabilidade do número ser divisível por 3 e por 7. Se ele é divisível por 3 e por 7, ele é divisível por 21. Por quê? Sempre, quando o número é divisível pelos dois, ele é divisível pelo MMC deles. 3 e 7, o MMC é 21. Tudo bem? Ah, como é que tira o MMC? Pode até armar, só que os dois são primos, é só multiplicar. Vai dar 3, 1, 7, 1 e 1. Então vai dar 21. Então, nós queremos, na real, a probabilidade do número ser divisível por 21. É isso que nós queremos. Tudo bem? E aí, como é que nós calculamos probabilidade? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Quantas chances tem para acontecer o que eu quero dividido pelo total? O total, nós já sabemos que são 210. Então, 210 números aí, de 1 a 210, correto? Eu vou ter 210. Tudo bem? Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer aqui, galera? Temos que encontrar quantos divisores 21. E aí, um dos métodos é fazer por PA, mas tem um macetinho do matemático para passar. Não é de 1 a 210? Quando for de 1 até qualquer número, para você achar quantos divisores, quantos números são divisíveis, quantos múltiplos tem, basta você pegar o último e dividir. O quociente te mostra. 210 divididos por 21. Você não quer divisor de 21? Pega 210 e divide por 21. Se fosse de 3, 210 dividido por 3 vai dar, tá? E aí, isso daí vai dar 10, né? Então, quantos divisores eu tenho? 10. Legal o macete, né? Vai achar os divisores, os múltiplos de um número, de 1 a 1. De múltiplos de 4. Pega 1000 e divide por 4. Acabou. Já vai dar. Tudo bem? 10 sobre 210. Aí, é só você cortar aqui e ficar com 1 sobre 21. E aí? Tem que passar para a porcentagem. Como é que eu passo para a porcentagem? É só multiplicar em cima por 100%, correto? Então, isso daí vai dar 100% divididos por 21. Vamos fazer a conta? Não tem jeito. Engole o choro e faz a conta. Vamos lá? 100 dividido por 21, galera. Né? 100%. É... Aqui não vai dar 5, porque o 5 passa. Vai ser 4. Vai dar 84. Vai sobrar 84, 16. Isso daí é 4 vírgula alguma coisa. Se é 4 vírgula alguma coisa, é o quê? Menos de 5. Marca o V da vitória, letra A.